Oi, aqui é a Gi do blog do Jeitinho da Gi e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o porta alianças do meu casamento. Eu comecei separando um retalho de tecido que eu tinha, esse é um cetim. Eu não tive uma medida exata, eu só coloquei essa caixinha que eu vou utilizar por cima e medi uns 5 cm de sobra de cada lado. Eu usei também um pedaço de renda que eu tinha aqui e manta acrílica para enchimento e uma fitinha branca. Eu não gosto muito desse lado brilhante, então eu vou usar do lado que não tem brilho, ou seja, do lado avesso. Então eu vou estirar o tecido do lado avesso pra cima, vou colocar a rendinha e vou dobrar ao meio. Eu cortei na dobra do tecido, então é só dobrar pra cima e colocar alfinetes nas laterais. E passar uma costura reta. Feito isso, agora eu vou cortar esses excessos. Desvira isso tudo e já temos um tipo de um saquinho. O efeito dessa renda fica super fofo e romântico por cima. Então agora eu cortei pedaços de manta acrílica e fui colocando pra dentro. Essa não é a manta acrílica ideal pra esse trabalho, mas é o que eu tinha e deu certo. Você pode usar um enchimento de alguma almofada também se você quiser. Então eu dobrei essas duas partidinhas pro lado de dentro, coloquei alguns alfinetes e experimentei na caixinha pra ver se ia dar tudo certo. E depois eu passei uma costurinha reta ali em cima. E tcharam! Temos uma almofadinha. Eu quis colocar um pouquinho de cola no fundo pra que eu tivesse certeza de que não ia cair na hora. Então passei um pouquinho de cola Tech Bond e coloquei de novo a almofadinha dentro dessa caixinha. E depois de bem acomodada, peguei uma fitinha e com um pinguinho de cola colei no centro. Eu vou usar essa fitinha pra colocar as alianças e prender com um lacinho. Assim, a criancinha que for levar não vai ter o perigo de cair e as alianças sumirem. Já pensou? Ah, e essa caixinha era uma caixinha que eu já tinha aqui em casa. Mas vocês podem usar a caixinha que vocês quiserem. E agora é só colocar as alianças. Dar um nozinho e está pronto. Ficou bem fofo e fiz isso em menos de 5 minutos. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que estejam gostando desse frito de casamento. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.